oi, cadê esse mamãe? Brian, Brian, você não quer olhar para a mamãe agora, não, você não quer olhar para a mamãe, ó a mamãezinha, esse mamãe, pega com ele, tá, pega com ele, você chama ele, não quer conversa não, vem, 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 deixa eu colocar para trás, segura ele, segura ele, queira esse negócio da mão, por favor, Brian, ele não quer, fala com ele, conversa com ele, só pode soltar ele, oi Brian, oi Brian, oi Brian, oi Brian, Brian, olha aqui na foto, Brian, oi, 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 Brian, Está olhando esse negócio Ele quer ver Mãe, o que é isso daqui? O que é isso? Brian! Brian! Se você não vai se dar de olhar aqui Não vai dar para resolver Cadê? Olha lá, olha aqui Olha aqui Tira a mão filha Aqui foi, você está babo Está babo Olha aqui Brian! Não quer graça não Brian, você nem quer ir como vai Me diga o que é igual Mãe, mãe Oi! Conversa com ele! Fala 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 com ele! Oi, Braia! Mas vem mais pra cá! Braia, olha lá na foto! Deixa eu levantar ele, Fabrício! Fala com ele! Fala com ele! Tu, brinca com ele! Senão não tem como! Fala com ele! 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 O que é que eu ia fazer? Boa noite. Boa noite. Você vai ficar só assim? Então, deixa segurar também. Pega ele. Cuidado, pega ele direito. Não puxa pelo braço, é pela perna, Júlia, junto. Devagar. Devagar. Olha aqui. Traia. De mamãe. Segura direito, Júlia. Traia. Oi.